Música Atual campeã mundial, a equipe brasileira feminina de handball se tornou uma potência do esporte. Vamos conhecer os detalhes do processo de preparação da equipe para os Jogos Olímpicos de 2016. Música Jogo handball desde os 11 anos, comecei no colégio, acho que todo mundo que vai no handball passa pelo colégio, está nas aulas de educação física, eu comecei a me apaixonar pelo esporte, que foi o handball. Eu vivo pro handball, eu acordo pensando no handball, eu como pensando no handball, meu trabalho é o handball. Estou no handball desde os 12, 11 anos, 12 anos eu comecei a jogar. E no mesmo momento minha irmã já jogava na Europa, então, ah, é tua irmã, chama ela pra cá. Aí eu acabei fazendo o teste, eles acabaram se interessando, eu fechei o contrato com eles, fiquei 3 anos lá, depois fui chamada pra Hungria, estou jogando já há 6 anos, 6, quase 7 anos. Música Hoje eu falo 4 línguas, isso foi o esporte que me proporcionou, eu já posso ter uma casinha, foi o esporte que me deu isso. Tudo que eu pude fazer, eu sou agradecida ao handball, né, culturas que eu conheci, países que eu conheci. Fui pra Espanha, fui pra Portugal, vivi na Áustria, com a seleção já viajei o mundo e tudo graças ao handball. Eu tenho bolsa atleta e é um incentivo, assim, show de bola. A gente sempre precisa de um equipamento esportivo a mais, um suplemento a mais, então, isso te dá todo um suporte pra tu treinar tranquilo, pra tu não ter que passar por nenhuma necessidade, qualquer coisa que precise, então, é um super suporte pra gente. Se o governo tem essa condição de oferecer isso pros atletas, faz bem pra gente pra querer estar e poder ganhar esse incentivo. A gente vem evoluindo pra chegar super bem na Olimpíada, então, todos estamos confiantes, é o que falta pra essa seleção, uma medalha olímpica, então a gente tá correndo atrás. A gente passou pelo Mundial no Brasil e veio em busca de uma medalha que não chegou, foi um quinto lugar histórico. Dois anos depois, na Sérvia, a gente conseguiu, né, fazer nove jogos, nove vitórias. Quando o árbitro apitou a final do jogo, se passou um filme na cabeça. Eu posso estar aqui horas falando pra você e eu acho que eu não vou conseguir passar tudo que eu senti com esse título. Com certeza, eu garanto que nós vamos fazer tudo que é possível pra conseguir a primeira medalha pra um handebol na Olimpíadas aqui. Ter a família na arquibancada é um fator super positivo, ter os brasileiros torcendo pela gente, a gente quando entra em quadra, é aquela sensação super especial, realmente é de arrepiar, super emocionante. Dara, o que você ainda quer jogar? Uma Olimpíada em casa. E se eu puder ganhar, melhor ainda. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti